Vamos à nossa sessão, vale a pena ver como no meu bom tempo que era bom, essas coisas de falar, ah, meu tempo é que era legal, que é o que a gente fala, a gente que é velho, né? Sim. Fala assim, ah, no meu tempo, e o meu tempo, aliás, é isso, televisão anos 80, anos 90, coisa, é uma TV que nessa TVzinha, não, não, não. Aquela que trocava aqui, não era controle. Não, não, era aqui, era aqui. E é por isso que vai começar agora, TV Raiz! Olha, estamos de volta, a melhor TV dos anos 80 está aqui no TV Raiz, e essa plateia maravilhosa! Já ganhamos, já ganhamos, já ganhamos, já ganhamos! Eu quero ver clima de disputa, não senti. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Nós temos já as nossas duplas de sempre, as duplas formadas por, o seu nome? Moisés. Você sabe quem é o Moisés, você sabe, que você gosta dele. E você veio fazer o que aqui, Moisés? Eu vim tomar tudo por dinheiro, né? Eu vim tomar tudo. Então tá bom. Então espera aí que você vai brincar do Toma Tudo Por Dinheiro. Tá bom. E você, seu nome? É, é, Nando. Muito bem. Nando, você veio de qual caravana, Nando? Eu vim, eu vim, eu vim sozinho, eu sei vim. Vamos lá, seu nome? Bingão. Muito bem, Bingão, seu nome? RM. Tem que ter coragem aqui, então eu já tô ligando no alterado. Vai começar então a brincadeira. Vocês, cada um, já escolheram qual do time de vocês vai pôr a mão aqui dentro? O Rodrigo. Sou eu, sou eu. O Rodrigo aqui e do time de vocês, Rafael. Lembrando que é... Não, é só eu, sou eu. É você? É ele, eu. Nando, corajoso, Nando. Sou eu. Ele tomou atitude. Gostei de ver. Ó, pra você que não lembra, eles têm que encontrar dentro de cada uma dessas quatro caixas, tem coisas. Na verdade, tem pequenos, pequenos bichinhos. Quando eu abrir, eu vou abrir e só a plateia vai ver, certo? Cuidado com a reação de vocês, que os meninos são cagão. Tá bom? Cara, mas a Luísa Mel sabe o que tá acontecendo aqui? Sabe. Aí é que entra o segundo recado e mais importante. Você tem que retirar o bichinho e pôr aqui. Presta atenção. Não aperta. Se você apertar, o bichinho vai morrer, a Luísa Mel vai vir fodendo no nosso cangote. Eu quero... Luísa, não tô a favor, Luísa. Beleza? É com leveza. Eu tenho medo, vai que tem uma capivara aí dentro, um negócio... Um minuto pra cada. Não pode olhar. Vou começar com o RM. Ah! RM. Escolhe uma caixa. Eu vou... Ixi. Vou nessa. Calma. Vai na primeira. É. Na primeira. Cuidado. Não bate não, tem um bicho. Desculpa, bicho. Vai se for... Ai, 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 ai. A gente pode ver o dele sem ele ver? Não, não. Não pode? Bicho, teve uma menina que fez uma cara muito ruim, Cambota. Pois é. Agora é com você, eu vou te dar um minuto. Chora. E você vai tirar o máximo de pequenos animais que tiver aí dentro. Jesus, não aperta, Rodrigo. Então vai. Valendo, um minuto. Para. Não é pra pôr bolinha. Ah, tem mais pia. Não é bolinha, não? Não, é o bicho que tá aí dentro que você tem que pôr. Vai devagar. Eu não sei se eu quero de verdade. É o bicho. Parece o cabelo do Rafa. É o bicho. Parece o cabelo do Rafa. Não é pra pegar bolinha. Tem. Tem bicho. Eu não quero, Ventura. Vai passar o minuto. Vai, Ventura. Ventura, incentiva ele, Ventura. Incentiva ele. Rodrigo, não pega. Se você não quer, não pega, irmão. Não é pra pôr bolinha. É o bicho. Para de tirar a bolinha. É um minuto. Você não tirou nenhum ainda. Eu não consigo. Vamos perder pro W.O. Vai, não vai perder pro W.O. Põe a mão. Rodrigo. 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 Eu não consigo. É só pôr a mão e tirar. Rodrigo. Eu não consigo. Vai acabar o tempo. Você não pegou nenhum. Vai lá. É possível. Olha o que você fez, cara. Eu não consigo. Tá tudo bem, meu irmão. Tá tudo bem, meu irmão. Deixa comigo. Vai, Nandô. Atenção para a reação da plateia. Cara, é difícil. Olha só. Olha só. Lembra, você veio de esteio. O que adianta? Tem um monte de bicho lá no mato de esteio. Eu tô... Minha pressão baixou, é normal? É normal. Força. Não é porque o RM não conseguiu que você não vai conseguir. Não, eu vou conseguir. Eu sou muito mais corajoso. Se subir no teu casaco, eu pego. E eu vou te dar um minuto. Valendo! Vai. Nando, vai mesmo. Vai mesmo. Vai, vai, vai. Para, Raul. Já vou. Quem, quero. Vai. Eu tô pegando coragem. Vai, Nando. Vai, Nando. Vai, Nando. Vai, Nando. Não, é pra tirar o animal. Que animal, animal? Ele tá olhando, ele tá olhando. Não, é pra olhar. É pra tirar o bicho. Pegou, pegou. Aê! Tem mais. Pode ir. Aê! Eu quero... Olha só o Nando. Tá vendo, Rodrigo? Ele é corajoso. Aê! É Nando, Nando. Humilhou! 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ah, não! Humilhou! A vitória é da dupla! Aê! 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 Pra quem não se ligou, olha que maravilhoso. Olha pra câmera aqui, ó. Aê! Um pequeno escorpião. Aê! Aê! Nós temos aqui também lacraias. Pensei, pensei que era um bicho feroz. Aê! Então, nós vamos fazer uma segunda rodada pra ver quem é macho. Agora eu vou. Aê! Agora vai se redimir. Agora você vai? Agora eu vou acabar com essa caixa. Lembrando que você já tá perdendo, você já começa perdendo de 5 a 0. Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comet Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, arroba CometCentralBR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central. Tchau, 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 tchau.